Essa é a cara do piripiri piripiri A quinta do bumbum no Brasil por muitos anos Gretchen Mostra pra ele por que ela é a rainha do bumbum Toca a música, Nelson! Eu vou mostrar pra você porque ele é a quinta do bumbum Ai... 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 Esse é meu prazer! Que que é isso? Envolve-se um pouca pra caramba! Ai... 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 É? É? Vai lá, coca, coca, coca! 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 Coca, coca! Coca, coca, coca! Oh, I like dancing I feel with this You and me Come on, all the time Se te conga, conga Beける by life Ai... 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 Come on, dance, dance with me I get you, I want you All my love I love you, I need you All for me, yeah Ai 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 Ele não gosta de mostrar o bumbum Mas você colocou Bateu o ar Basta com o que é isso? Bateu o ar O que é isso? Cadê as meninas que estão aí não Wagner? Então? Agora eu quero mostrar pra ele Nós vamos falar Fala pra ele falar pra eles